Olá, o Imposto Solidário é uma campanha que busca através do Imposto de Renda arrecadar fundos municipais para a criança, para o adolescente e para o idoso. Você pode fazer a sua contribuição até o dia 30 de dezembro. Eu converso com a Auditora Fiscal, Rosara Vargas, que é a coordenadora do programa. Tudo bem, Rosaura, como vai? Tudo bem. Rosaura, primeira pergunta, quem pode fazer essa doação? Na verdade é uma destinação, pois doação é quando a gente tem algo que a gente doa nosso. E o Imposto de Renda não é nosso, já é do Governo Federal. Então, pessoas físicas e empresas, pessoas jurídicas, podem fazer a destinação do Imposto de Renda até o dia 30 de dezembro, ajudando crianças, adolescentes e idosos de nossa cidade. A pessoa física tem essa destinação de 6%? Isso, pessoas físicas podem destinar até 6% do Imposto de Renda devido. É aquela primeira linha da declaração do Imposto de Renda. Qualquer dúvida, fale com o seu contador. E as pessoas jurídicas podem destinar até 1% do Imposto de Renda devido. E aqui cabe uma ressalva. É 1% para o Fundo Municipal da Criança e Adolescente e mais 1% para o Fundo Municipal do Idoso. É esse alerta que a gente chama aos nossos contadores e às nossas empresas. Esse recurso é fundamental para gerar imposto, renda, solidariedade, emprego e renda na nossa cidade. Esse programa tem cerca de 7 anos já de atividades, mas o Imposto Solidário é mais antigo, tem cerca de 20 anos. Ao longo de todo esse tempo de trabalho, Rosário, eu gostaria que você falasse para a gente um pouco sobre como foi o andamento, se cresceu, a destinação se diminuiu? A partir de 2014, que é quando eu integro a campanha da destinação do Imposto de Renda, ela só vem crescendo. Pois eu entendo que a partir do momento que a sociedade tem maior conhecimento, não tem por que não destinar. É uma escolha, você não paga nada mais por isso. Ou você paga para o governo federal, ou você escolhe que esse recurso fique em Santa Maria. E se a gente computar a partir de 2017, que é dentro dessa administração, a arrecadação da destinação do Imposto de Renda, ela praticamente triplicou o valor. Mas ainda temos muito a crescer. Pois, na verdade, o potencial de Santa Maria, só com pessoas físicas, é em torno de 26 milhões de reais. E no ano passado, a gente arrecadou em torno de 2 milhões e 600. Então, por mais que a gente comemore e a gente agradeça aos nossos contadores, que é eles que têm feito a diferença, de fazer esse trabalho de conscientização junto aos seus clientes, a gente entende que nós temos muito mais a crescer. Por isso, a participação da imprensa é fundamental. Quando a comunidade se mobiliza para fazer essa destinação, e esses valores são, então, divididos entre crianças, adolescentes e idosos, como é feito esse recurso, a divisão? Tu pode explicar um pouquinho até para as pessoas que estão em casa poderem compreender? As pessoas, pela legislação de Santa Maria, elas podem escolher diretamente qual a instituição que elas querem beneficiar. Isso é um privilégio da legislação de Santa Maria. Então, ao você acessar a página da Prefeitura Municipal de Santa Maria, do lado direito, tem Imposto Solidário. Ao clicar ali, vai abrir um formulário em que a pessoa vai preencher os dados de pessoa física ou pessoa jurídica, vai definir o valor que ela quer destinar e vai escolher um dos projetos. Nós temos hoje três projetos dos idosos e 12 projetos das crianças e adolescentes. Então, é a pessoa que escolhe quem ela quer beneficiar com esse recurso do imposto. Então, a gente passa esse recado, esse convite para que as pessoas tenham acesso, entrem no site da Prefeitura e possam fazer essa destinação. Com certeza. A gente convida a sociedade como um todo a conhecer os projetos que estão diretamente lançados na página da Prefeitura, assim como escolher e visitar as instituições, pois elas prestam um serviço fundamental para a nossa sociedade, um serviço que é de obrigação do setor público, mas que essas instituições, basicamente, elas são compostas por pessoas voluntárias que estão lá trabalhando e prestando um serviço de grande significância para a nossa sociedade. Então, o chamamento aqui é, até 30 de dezembro, escolha deixar o seu imposto de renda aqui na cidade de Santa Maria e, dessa forma, você vai, além da solidariedade, criar emprego e renda para a nossa cidade. Muito obrigada, Rosaura. Bom, conversei com a coordenadora do Imposto Solidário, a Rosaura Vargas, e vale lembrar que vocês podem tirar essas e outras informações através do telefone 3921 7073 e também pelo e-mail educaçãofiscalsantamaria.gmail.com TV Câmara, a tela da cidadania. E, da cidadania. E, da cidadania. E, da cidadania.